E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim. Eu tô bem galera, graças a Deus e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo sobre Coffee do 2 Warzone. E finalmente, hein, vou estar atualizando vocês sobre o meta, tá? Vocês me pediram bastante, principalmente nos vídeos que eu postei essa semana, tá galera? Então eu resolvi fazer hoje pra vocês Top 7 melhores ARs e semana que vem, provavelmente na terça-feira, eu trago aí Top 7 melhores SMG. Demorou? Se você é novo, tá chegando agora no canal, mano, se for te pedir um favor, se inscreve na humildade, pô. Se inscreve no canal, direto você vem aqui e assiste meus vídeos, pô. Nem é inscrito ainda? Dá essa força aí pra nós. Se inscreve no canal e deixa o likezão. Então, brabo também, pra fortalecer, se você gosta de vídeo de dica, classe, meta, mano, você tá no canal certo. Demorou? Se inscreve aí pra dar aquela fortalecida e ajudar no engajamento e rumo à meta de 21 mil inscritos. E lembrando, galera, quer comprar qualquer skin da loja no precinho, tá? Ou até mesmo a skin da Iskra, que é a skin que eu uso, me chama lá no meu Instagram, arroba WillBrabo, que eu consigo desenrolar pra vocês, fechou? Vou deixar o link na descrição. Vamos lá, rapaziada, começando aqui pelo top 7. Quilo, manos! Aquilo! Por que eu uso um aquilo? Galera, ótima arma principalmente pra quem é iniciante e, pô, não tem recuo nenhum. E Rebirth, que é o que a gente costuma jogar hoje em dia, que é até 40, 60 metros a média aí de dano máximo, de alcance máximo que a gente costuma jogar, manos, vale bastante a pena vocês usarem aquilo. Tem algumas armas que eu vou passar hoje que elas vão ser específicas pra Rebirth, às vezes você pode usar em caldeira também, mas pode ficar sossegado que eu vou explicar e falar isso pra vocês, beleza? Essa daqui eu recomendo apenas pra Rebirth, tá? Supressor monolítico pra deixar a arma silenciosa e aumentar o alcance de dano. O cano, não precisa usar o segundo, tá, galera? Pode usar o primeiro, porque ele não vai influenciar em nada na Rebirth. O alcance de dano dela vai permanecer o mesmo, mas ela vai deixar mais lenta a sua arma. Então usa o primeiro que ele vai dar um pouco mais de mobilidade pra você, fechou? Primeiro cano vai te deixar um pouco mais leve. A lente, eu tô recomendando vocês usarem agora a PBX, combinada com o ponto azul. Quem não grindou ainda o ponto azul, vocês me perguntam muito, é só cumprir o desafio, galera. Cada lente tem um desafio, só fazer um de cada vez, bem simples, tá? Sem segredo nenhum, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas vocês podem usar qualquer outra lente, velho, LK, Híbrida, Crona, hein, mano? Lente a gosto não vai influenciar no DTK da arma, tá? Carregador de 60 projéteis pra você conseguir punir mais inimigos. E a empunhadora de comando aí, é claro, pra deixar a sua arma com estabilidade melhor, com controle de recuo melhor. Sendo que aquilo já tem um controle de recuo zero do zero. Vindo pro top 6, mano, M2. Vou abrir um aspas aqui, tá, pra M2. Galera, não recomendo ela pra jogador iniciante, não recomendo ela pra jogador casual. Recomendo ela principalmente pra quem joga no PC, que já tem o FOV, então já tem aquele controle de recuo visual melhor. Tem um controle de recuo visual melhor quem joga no PC, tá? Então vai ficar um pouquinho mais fácil você controlar a M2. Agora, se você, galera, não tem um controle de recuo tão fácil, jogador iniciante, não tem aquela facilidade de controlar o recuo, não recomendo a M2, tá? Só recomendo aí pra quem já tem uma experiência, beleza? Classezinha padrão. Supressor de ação, pra deixar a arma silenciosa e aumentar o alcance de dano. Força-tarefa é o último cano, ele vai dar basicamente as mesmas coisas que o supressor dá, tá? Lentezinha 3x, padrão pra qualquer AR. Eu tava usando, é até importante falar, que eu tava usando e recomendando a precisão. Quem não tem a precisão, pode usar a padrão mesmo, galera. Ela também é muito boa e é bem parecida com a precisão, ela só não tem um risquinho de cima. Então, assim, visualmente falando, vai ficar mais fácil aí pra você controlar o recuo, tá? Recomendo demais vocês usarem a M2, fechou? A M2, ó, essa lente, deu uma viajada aqui agora. O acoplamento, empunhadura de agente pra melhorar quase 13 ou 12% do recuo horizontal e vertical. E o carregador de 40 balas, não compensa, não usem o de 50. Pô, usa, mas por quê? Quero usar, vou usar. Tá, usa, mas eu não recomendo, mano. Ela vai deixar a sua arma muito lenta, velho, muito lenta mesmo. O ADS time vai pra quase 100 milissegundos, velho. Você vai puxar a arma assim, ó, slow motion, tá ligado? Vai deixar ela super pesada. Uso de 40 é GG, ela já tem muito dano, então vale a pena. Lembrando, recomendo pra quem é mais aí nível médio, tá? Avançado, quem tem o controle de recuo um pouco mais fácil. Se você é iniciante, não recomendo a M2. Agora entrando no top 5, rapaziada, Automaton. Ela é, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todo mundo, a melhor arma do Vanguard, tá? Inclusive melhor do que a Carabina Cooper, pra quem pergunta. E o loadout pra ela é exatamente esse loadout que eu tô passando pra vocês. E eu recomendo ela também, rapaziada, porque ela não tem zero, ela não tem recuo nenhum. Ela é zero recuo, tá? Uso o silenciador MX, o cano, uso o último. Por mais que esse primeiro tenha aquela habilidade altamente preciso e controlável, O último é o que mais aumenta a precisão e o dano dela e o alcance. Esses três combos, mano, ajuda demais em qualquer AR, tá? Então usem aí o último cano. A lente eu curto bastante nas armas do Vanguard, nas ARs do Vanguard. A 3-6, tá? Eu chamo ela de 3-6. E a coronha acolchoada pra te deixar com aquela estabilidade de mira em prisão de disparos contínuos, beleza? Firmeza também vai ajudar na prisão da arma, então ela vai ficar um raio laser. Vantagem 2, eu tô recomendando vocês os usarem em disposição. Quando você jogar uma granada, uma concussão, qualquer coisa, pra voltar pra arma vai ser mais rápido. Então essa destreza entre você usar uma granada e voltar pra arma vai ser mais rápido, beleza? Cabo polímero pra deixar a estabilidade de mira 0-0-0 recuo, aquele laserzão. E o carregador? Vamos lá, prestem atenção. Último carregador, ele aumenta o dano, porém ele deixa a arma um pouco menos precisa. Se você não tem dificuldade com precisão, usa o último carregador. Ah, Wilson, sou um pouco fraco em controlar recuo, não tenho tanta habilidade. Use esse terceiro aqui. Ele vai ficar com 75 balas no pente, vai deixar você um pouco mais lento, seu boneco um pouco mais lento, pra apontar a mira, essas coisas assim. Porém, ele vai te deixar com 75 balas e 0 recuo. Já o último ele vai aumentar um pouquinho o recuo, mas você vai matar mais rápido. Eu prefiro usar na Automaton esse último carregador. Vai valer mais a pena pra vocês usarem aí de modo geral. A gente falando em TTK, claro, que vocês querem o quê? Armas que matam rápido. Então a melhor build, a melhor classe pra Automaton pra ela matar mais rápido é vocês usarem esse último pente aqui, beleza? Munição alongada pra aumentar a velocidade projéteis. É a única munição que eu recomendo no momento, tá? Se tiver alguma atualização, é claro, eu venho e falo pra vocês. E o acoplamento vocês usam o Handstop. Não vale tanto a pena usar o Carver, porque o Carver não tá controlando tão bem como antes, tá? Então a Handstop, na minha opinião, tá controlando melhor o recuo das armas, tanto ARs como SMGs do Vanguard, tá? Não recomendo vocês usarem a Carver em nenhuma AR. E em nenhuma arma, na verdade. C-58 dominando o top 4, tá? Classezinha padrão. Nem vou falar muito sobre C-58. Última boca. Último cano. Lente 3x padrão. O acoplamento é a empunhadora de agente pra aumentar o controle de recuo. E o carregador é o de 45 projéteis. Essa é a classe, só printar, copiar e usar. Não é segredo pra ninguém, tá, galera? O único detalhe dela é não usar o carregador de 55 balas. Mesmo esquema da M2, mano. Vai deixar o ADS time dela muito mais pesado. Vai ficar muito lento. Então, usem o primeiro carregador. Agora entrando no top 3. M13. M13, viuzão? Galera, venho falando dessa arma pra vocês há um bom tempo. Ela é laser, zero recuo e tem um dano muito bom, tá? Supressor monolítico. O cano é o último. Ele é o que mais dá alcance de dano e velocidade dos projéteis. Lente PBX padrão, mas pode usar qualquer outra lente. Carregador de 60 balas, porque ela cospe muita, muita bala. E a empunhadora de comando, fechou? Pra te dar estabilidade de mira. Ela mata mais rápido do que a C-58. Principalmente entre 40 e 60 metros. E a C-58 ela era tão usada por conta do headshot. Ela tinha um AHS muito alto. Porém, a M13, mano. Se vocês entrarem no site do Tony, vocês vão ver que em headshot ela vai matar mais rápido do que a C-58, mano. Então, por isso que na minha opinião ela ganha da C-58. Ela é muito forte. Ela não tem recuo nenhum. Então, galera, principalmente pra quem é iniciante. Usem e desfrutem a M13, mano. Façam o teste, velho. Ela é muito boa, principalmente entre 40 e 60 metros. Que é onde ela vai mais brilhar. Beleza? Top 2, rapaziada. Han 7, galera. Han 7. Ela é a top AR número 2 em TTK. Ela é a segunda AR que mata mais rápido do game inteiro. Só perde pra cá 47. E a classe dela é uma classe padrão que vocês usam aí há um bom tempo. A classe dela nunca mudou. Apesar dos nerfs dela. É a mesma classe, tá, galera? Supressor monolítico na boca. O cano é o último FSS, tá, galera? Recomendo vocês usarem esse cano. Não recomendo nenhum outro cano. Lente é aquela parada que eu falei pra vocês. É a gosto. Usem qualquer lente, tá? Carregador é o único que tem. E a empunhadura de comando. Igual eu falei, mais uma vez, eu vou ressaltar. É a segunda AR que tem o melhor dano. Que mata mais rápido no jogo. O único ponto ruim da Han 7 é o recuo dela. Eu acho um pouquinho chato, tá, galera? Mas é uma arma que, pô, que eu recomendo demais vocês usarem. E ela tem pouca bala no pente. Tem 50 bala. E como ela tem um bullet velocity muito alto. Ela dispara, pô, muita bala por segundo. Mano, o pente dela acaba. Ele evapora. Evapora. E você não consegue deletar tantos caras. Igual você deleta, tipo, com AK-47, tá ligado? Por isso que ela não é, tipo, nossa, overpower. Tá ligado, rapaziada? E entrando aqui pro top 1, pô. A AK-47 é a melhor AR do jogo. Eu não acho que vai mudar tão cedo isso, tá, galera? Até porque as próximas seasons vão vir só daqui a uns 10 dias. Então, mano, vai vir algumas ARs novas. Talvez mude, mas eu não sei se as ARs que vão entrar vai ser, tipo, tão overpower, tão forte igual a AK-47 é, tá? A AK-47 domina o meta hoje em dia. Então você vai usar aí a classe padrão. Supressor GRU. Último cano. Vai fazer as mesmas coisas que o supressor faz. Vai tirar recuo. Vai melhorar a velocidade dos projéteis e o alcance. Lente 3x, padrão, tá, galera? O carregador de 45 projéteis. Não vale a pena vocês usarem o de 60. Mesma coisa da C-58. Mesma coisa da M2. Vai deixar a arma muito mais pesada. Se tu for bom de mira, mano, se você não errar muito tiro, você vai conseguir derrubar 3 bonecos tranquilos com esse paint de 45 balas. Porque o dano dela é muito, muito alto, tá, galera? E a empunhadora Spatness pra melhorar aí o controle de recuo, tanto horizontal como vertical, fechou? Melhor classe pra K47. Recomendo demais vocês usarem, tá? É a classe padrão que a gente sempre usou. Então, só printar. Quem não sabe, só usar essa classe. Agora uma dica pra vocês. Mano, você é iniciante, tá começando o game agora? Vai de M13. Ótimo dano. Ótimo Bullet Velocity. Não tem recuo nenhum. E você vai conseguir acertar muita bala no cara. Essa é a principal vantagem da M13. Zero, zero, zero recuo. Usem ela, desfrutem. Vale muito a pena. Quem não usou, comece a usar. E é igual eu te falei, ela vai brilhar entre 40 e 60 metros. O auge dela é entre 40 e 60 metros. Fechou, rapaziada? Agora se você já é um jogador mais experiente, controla melhor o recuo, já tá jogando um jogo há um tempo. Já tá jogando um jogo há um tempo. A K47, mano. Top tier meta. Vale muito a pena você usar. Vai deletar seus oponentes. E não vai ter como, mano. Se você for bom de mira, você pode bater de frente com qualquer cara. A não ser que ele esteja com a K47. Aí vai ser 50% de chance de matar e 50% de chance de morrer. Fechou, rapaziada? Então, recomendo demais aí. Top 1 e 2. M13 e a K47. Se você quer ganhar um salve, rapaziada, com essas lindas pessoas aqui, um salve, um abraço pra todos vocês, galera. É só comentar aqui embaixo. É o Aulas, que é o nome do meu time. Fechou? Deixa o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Semana que vem eu trago Top 7 SMG. E se você quer comprar qualquer skin da loja no preço, ou igual eu te falei, a skin da Iskra, me chama no Instagram, arroba WillBrabo. Stealth Controles, que é minha parceira aí de controles personalizados, o meu cupom WillBrabo. Demorou? Fiquem com Deus. Tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho